Tudo começou depois que aconteceu um furto em uma propriedade rural ali no município de Goiandira. Aí o batalhão rural entrou no caso e começou a fazer ali uma vistoria em abatedouros e também em fazendas da região, principalmente ali na região de Catalão. Foi quando eles descobriram cinco cabeças de gado da raça Nelore, que nós estamos vendo parte deles aí, com as siglas deste proprietário rural da cidade de Goiandira. Foi quando, então, eles descobriram este abate que acontecia nesse local e tudo leva a crer, então, depois de muita investigação e também do pessoal da Vigilância Sanitária entrar no caso que este gado foi abatido irregularmente. Quem vai dar mais informações pra gente a respeito desse caso é o Tenente Saulo Espíndola. Tenente, boa noite. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Vocês, então, a partir do momento que receberam essa denúncia, foram ao encalço, buscaram informações e chegaram até esse local, não é isso? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os telespectadores. Sim, após chegar ao nosso conhecimento via disque e denúncia do Batalhão Rural, as nossas equipes da região de Catalão diligenciaram durante todos esses dias em busca de informações. E ontem, no dia de ontem, após coletas e vinculações dessas informações colhidas nos últimos dias, localizamos essas cinco cabeças numa propriedade rural no município de Catalão. Agora, o Tenente, tudo leva a crer que este gado estava sendo comercializado ali em Catalão em um supermercado mediano, que era justamente de propriedade também do dono desse local, né? Por coincidência ou não, o autor de onde a gente localizou essas cinco reses, ele possui, sim, uma casa, um açougue de porte razoável. Inclusive, 240 quilos de carne foram apreendidas pela vigilância, né? Sim, acionamos a agrodefesa para que fizesse a vistoria na propriedade onde supostamente havia sido abatido esse gado. E também a vigilância sanitária nos apoiou fazendo visitas e autuação, inclusive, a essa casa de carne. O Fred, inclusive, o Tenente me atualizou aqui de algumas imagens que chegaram até ele agora há pouco, e o local onde esse gado foi abatido era um local insalubre, inclusive, tinha vísceras de animais ali naquele local e tudo leva a crer também que o restante desse abate servia como alimento para suíno, né? Pode ser que eles jogassem as vísceras aos animais, aos suínos. Agora, para o pessoal me entender, qual é o trabalho do Batalhão Rural e qual a importância que ele tem nesse tipo de, não falar em investigação, investigação da Polícia Civil, mas nesse tipo de operação? O Batalhão Rural, ele veio como patrulhamento exclusivo na defesa do homem do campo. A gente funciona com visitas, cadastros e orientações aos proprietários rurais. Levamos a filosofia de policiamento comunitário a eles e é baseado nisso a nossa maior efetividade. Por exemplo, nesse caso, a gente contou com informações para que chegássemos ao autor. Por isso que é importante a participação da população com o Batalhão Rural. Por qual telefone que a gente pode ajudar? Nós temos o Disque Denúncia, que é o 629-9631-4340. Atendemos por Telegram e WhatsApp também. O prédio, inclusive, este local, ele foi fiscalizado pela Vigilância Sanitária, pela Agrodefesa e agora o dono vai ter que dar explicações, porque ele não apresentou no momento nenhum documento que comprovasse a origem da carne que foi apreendida, cerca de 240 quilos. Ele vai ter que comprovar se realmente esta carne ele comprou em algum frigorífico específico, né, para poder ser revendido. Ficou, então, agora, nessa dúvida que vai ser investigada pela Polícia Civil, mas o Batalhão Rural fez o trabalho dele, foi até o local, fez a apreensão, devolveu as cinco cabeças de gado Nelore para o proprietário e agora a Polícia Civil está no caso. Douglas, muito obrigado pela sua participação. Possivelmente esse empresário não vai ter essa nota. Tenente, obrigado também, viu, e parabenizo aí toda a sua equipe aí pelo trabalho e pela paz que os senhores levam aí ao Homem do Campo. Estamos à disposição ao Homem do Campo. Procurem a gente para qualquer informação ou qualquer denúncia no número que foi passado agora. Ok, obrigado. Douglas, daqui a pouco você volta, então, conosco aqui. O Alê, cadê você, Alê? Ué? O Alê fica desligando o microfone do povo, Alê. Para, né? Ó, câmeras de segurança de uma loja.